Fala minha galera, bom dia, MC Calçolinha aqui, vim aqui agradecer a todos vocês pelo apoio e carinho, quase chorando aqui, é, muita gente criticaram, muita gente falando mal, mas o importante é que vocês levarem MC Calçolinha pro ratinho, pro ratinho, não é pra qualquer um, não é fácil chegar aqui, muito obrigado, agradecer muito a vocês e a Deus aí por estar do meu lado aí, porque várias vezes eu já pensei em desistir, mas foi vocês que me deram coragem pra ir em frente, hoje eu tô aqui no ratinho, muita gente me criticou, mas não tem problema, o importante é as palavras de vocês, que eu tô aqui lendo, chorando aqui, muito obrigado mesmo pelo apoio e carinho, viu, tamo junto, beijão aí do MC Calçolinha pra todos vocês aí de Salvador e de todo o Brasil, valeu, xala.